Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e estou trazendo aqui mais uma notícia E3, cara, E3 está bombando muito o mundo dos games, está demais E é o seguinte, não tem notícia específica da E3, mas tem o que vai acontecer lá A Microsoft diz que vai apresentar 14 games exclusivos do Xbox na E3, cara O Phil Spencer ainda falou que serão exclusivos da marca da Xbox Game Studios Para os consoles da empresa e para a PC O que não se sabe é o seguinte, não se sabe ainda se vai ser para essa geração do Xbox Ou se vai ser para a próxima geração Que rumores dizem que será anunciado na E3 o novo videogame da Microsoft Ué, se esse novo videogame da Microsoft fosse Nintendo Switch, não é não? Sei lá, essa parceria está bem esquisita Bom, mas ele afirmou que vai ser apresentado 14 games novos Inclusive já tem apresentado no evento garantido Gears 5 e Halo Infinity Já estão confirmados Já estão confirmados, já vazou A conferência da Microsoft acontece no dia 9 de junho Às 17 horas no horário de Brasília E você vai poder ver a transmissão aqui pela Facebook, YouTube, é só você fazer uma pesquisa aí Ainda falando sobre a Microsoft, a Microsoft abriu o seu Game Pass também para os PCs É galera, eu não sei se está valendo hoje, hoje que dia, dia 1 de junho já né Então, eu sei que ontem foi liberado ou antes de ontem, eu não consegui gravar aqui a notícia Mas eu fui ver e realmente já estava liberado para PC a Game Pass Então você pode pegar lá, só se cadastrar né, você pode pagar lá o mês Só que o lance que eles não falaram na matéria é o seguinte Não sei se era só para mim Mas eu vi o seguinte, eu fui lá pegar minha Game Pass Estava por 1 real O primeiro mês, claro Mas imagina, eu paguei 1 real o primeiro mês da Game Pass Apenas 1 real Pô, eles podiam ter falado isso na matéria né Olha, o primeiro mês vai estar por 1 real Pô, ia chover de gente Então, testa você aí também Eu postei no meu Twitter aqui Para comprovar que eu paguei exatamente 1 real Eu vou deixar aqui, eu vou postar de novo no meu Twitter Depois dessa matéria aqui, para vocês darem uma conferida Cara, impressionante Microsoft, eu acho que ela está meio perdida Ela está tentando se achar E ela está vendo várias áreas para poder tentar Galgar aí mais um espaço no mundo dos games Porque a Nintendo está vindo aí pesado A Sony está jogando muito pesado também Então, assim A Microsoft está meio de lado com os games Bom, eu acho os games bem mais ou menos Eu gosto muito de games da Nintendo Gosto de games também da Sony Cara, hoje da Microsoft eu gosto também Porque eu não tenho Xbox Mas ela precisa dar uma melhorada também Ela precisa botar uns exclusivos aqui para a Microsoft Que ela diz que vai trazer Vamos ver se vai trazer mesmo Vamos esperar E3 A partir do dia 9 de junho Olha, 9, 10, 11, 12 Eu já vi aqui que está falando que é dia 9 Que vai ser a conferência antes da E3 Então vai ser a conferência e a E3 dia 11, 12 e 13 de junho Fiquem ligados aqui Eu vou trazer a notícia para vocês Para você receber as notícias aqui do canal Para receber vídeo Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal Não esquece de ativar o sininho Cara, eu acho que não serve para nada Mas ativa aí o sininho aí E siga nas redes sociais Que estão passando aqui em cima Aqui embaixo Toda a gente está passando aqui E não esquece de compartilhar com os amigos também Falou? Ainda essa é a sua audiência Um abraço Até o próximo vídeo Fui! Fui!